Tudo, mas o meu pouco é muito. Então, se você só tiver dinheiro pra uma aplicação, mas também é assim, da aplicação, dá-lhe um tratamento de verdade, uma desintoxicação no cabelo, uma injeção de força pra crescer, depois a aplicação. Tá bem. Gosto da tua sugestão. Tá bem, o nosso... Gosto muito da tua sugestão. O único lá, o nosso realizador, também gostou muito. Disse, já era. Tá bem, tá bem. Obrigado pelo incentivo, apresentadora. Os homens agradecem. Nosso próximo convidado já aqui está. Uma salva de palmas para Cláudio Fênix. Cláudio. Olá, boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer maior é nosso. Um prazer muito grande de receber. Tens passado bem, Cláudio. Graças a Deus, tenho tido uma semana muito reenchida, muito, muito trabalhosa também. Boa. A sério? Mas é por um bom motivo. É esta a razão que me conheço aqui hoje. Opa. O ano já está assim a dizer bye bye. Sim, sim, sim. Então, eu resolvi presentear os meus fãs e pessoas que gostam do meu trabalho com um show super intimista, que vai ser no dia 22, amanhã já. No ponto zero, vou ter como convidados a Liliane Castro, Arthur Poppe e o Kelly Silva. E ainda vou ter um convidado surpresa. Eu posso dar algumas dicas para tentarem adivinhar. Ok, vai. Não é da nova geração. Não é da nova geração. Nunca fiz música com ele. Nunca fiz música com ele. É o Clídex da Lomba. Não é. Mas já fez música com o Matias Damásio. Já fez música com o Matias Damásio. Sim. Não é da nova geração. Não é da... Corpo tipo Beyoncé. Estão a falar assim? Não, não é isso. Este é o Cabeto? Não é. Corpo tipo. Ok, vai. Na regi também estou a tentar adivinhar. Isso aqui. Mais uma, não. Ele também tem uma música com o Gracevora. Uma música com o Gracevora. É o Mayaku. Mayaku. Não fomos nós, que é o Sol da Regi. Olha, o Sol da Regi, não é? É o Sol da Regi, não é? Já, já sabemos que é o teu convidado especial. É o Mayaku. Então, Mayaku, Liriane. Quem mais é que vai estar? Kelly Silva, Arthur, Popo Imperador. Ok. Amanhã, não é? Será um bom show? Será fixe? Vai ser um show muito bom. E preparamos um show mesmo muito bom. Tivemos os ensaios já há uns dois dias. E preparamos ao fim de que todas as pessoas que estiverem lá estejam diretamente conectadas com o show. Que possam participar diretamente. Boa. Cláudio, qual é o balanço que tu fazes deste ano? Foi um ano de amor e ódio. Oh, amor e ódio. Como assim, Cláudio? Foi um ano de altos e baixos. Doce e salgado. Sim, sim, sim. Então, foi um ano... Mas foi um ano bom. Foi um ano muito abençoado. Pude fazer muitas coisas. Que eu achei que não iria conseguir, mas consegui. Então, foi um bom ano. Um bom ano. Bem, um ano de amor e ódio, porque os anos não são perfeitos. Sim, sim, sim. Nem tudo corre como nós pretendíamos que corresse, não é? Mas o que fica é a lição. É a lição e o facto de estás vivo. Sim, e as lições e as situações difíceis te fazem crescer também. Sim. Ok, ok. Muitas vezes nós terminamos o ano melhor do que começamos. Certamente. Olha, já agora tenho aqui dois convites, não é? Para o que se... O que é que se faz? Vamos lá. Fica comigo. Digo, não está bem. Apanharam-me assim a... Perdão. Estes são os convites, não é, Cláudio? Para a festa de amanhã. Obrigada, Cláudio. Bem, eu sou intimista. Logo, não tem assim lugar para tantas pessoas, não é? Sim, mas... Olha, é demais. Mais pode sempre ir. Mas nós temos um comento post para brincar com o Cláudio Fênix. Bora ver. Não sei o que é que o Damião andou a aprontar. Ponham, por favor, na tela. Sejam muito bem-vindos ao comento post. E o comento post é... Namoras com o Bruno? Namoras com o Bruno? Sim. Por quê? Aqui é a irmã dele. Devolve o ursinho que ele te ofereceu. É da minha filha. Não, irmã do Bruno é quente, já. Namoras com o Bruno? Sim. Sim. Por quê? Aqui é a irmã dele. Devolve o ursinho que ele te ofereceu. É da minha filha. Bruno, fizeste isso. Bruno. Bruno. O ursinho tem de dois milho, Bruno. O ursinho de dois que é? De dois milho. Tem uns pequenos assim, com cinco mil, tu que tens um ursinho assim. Olha, as mulheres gostam muito de ursinhos. Ah, é? Só quando ofereces uma vez, não se ofereces uma vez. Não, toda hora o ursinho, não. Não há espaço em casa para tantos ursos, não é? É muito urso. Mas antigamente davam muitos ursinhos, não é? Hoje, parece que as mulheres não querem saber de ursinho. Não, as mulheres agora preferem outras coisas. Aquele buquê com larjão. As mulheres agora preferem um buquê com isto, não é, Cláudio? Um bufê que vem com isto assim, não é? Com envelope. Com envelope. Branco. Abre. Não basta arrepender. Ah, mas sabe o quê? Ela está abrindo para pensar que é dinheiro. É uma... É uma carta. É uma carta com uma declaração. Amo-te mais do que tudo. És o ar que eu respiro. Ai, não sei. Vai matar a moça. E vai te falar, ninguém vive só de ar, meu irmão. Vai respirar em outro sítio. Bem, próximo posto. Entenda. Agarrado é quem sai com os amigos e não quer contribuir. Quem não quer te dar dinheiro dele é mesmo só de sua norma. Sim, 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 sim. Concordo, sim. Concordas? Tu és a favor de dar ou não dinheiro? Eu acho que depende muito da situação em que tu tens que dar dinheiro para alguém. Em que situação tu darias? Por exemplo, se a pessoa tiver necessitado verdadeiramente, eu ajudo, mas... Se for só capricho? Se for só capricho, porque há pessoas que também dizem assim, olha, podes arranjar-me só 50 mil com muita urgência? Mas porquê? E tu não perguntas porquê? E tu diz assim, olha, se tu falares assim no papá, papá, arranja-me só 50 mil com muita urgência, vais ter a resposta. Então é... Vais perceber que o dinheiro... Tu és time mão aberta ou time mão de vaca? Eu acho que trabalhar custa. É difícil. É difícil. É verdade. Então eu acho que o teu trabalho, pelo esforço que tu fazes, tens que ver bem onde é que tu vais... Largar a mão. Deposentar o teu dinheiro. Sim. Porque há pessoas que simplesmente vão te pedir e não é por uma boa causa. Existe para preencher um capricho, para... Sim, sim. Uma coisa que... Pois, supérflua, fútil, não é? Sim, então... Você imagina, tu és um... Caraca, claro que eu sei. És uma pessoa que, de segunda a sexta, imagina que trabalha na recalchutagem. E às vezes eu, na mecânica, tu chegas em casa completamente arrebentado. Arrebentado, iá. E depois vem alguém que te diz, olha, arranja-me só 30 mil comandas, sem ter feito absolutamente nada. E atenção que ele já diminui aí o teu suor, o teu trabalho. Arranja-me só, quer dizer, é só, não é? Que não te custou ganhar. Não, mas também o só, depende da perspectiva. Às vezes, para ela é só e para ti é muito diferente. Para ela é só, está-te a pedir, ela não tem nada e para ela é só, esquece. E depois, depois tem aquela situação que tu diz, olha, não tenho 30, mas tenho 20. Ah, você é muito agarrado. Quer dizer, tem 20 ainda, porque ainda está agarrado. Fica com o teu 20. Outro post. Não me dá. Não me dá. Não me dá. Amor, já estou quase na paragem. Eu já estou aqui na paragem, à tua espera, não sou como o teu ex. Meu ex vinha me buscar de carro, começa a se controlar. É assim? Não é assim, você tem coisa bem. Amor, já estou na paragem. Amor, já estou quase na paragem. Já estou... Vai, vai. Ok, eu fico com ela. Sim, está bem, vai lá. Amor, já estou... Espera. Amor, já estou quase na paragem. Eu já estou na paragem. Quase? Eu já estou aqui na paragem, à tua espera. Não sou como o teu ex. Meu ex vinha me buscar de carro, começa a se controlar. É assim? Não, mas não tu faz. É assim o que ela disse. Mas aqui já no meu ex vinha me buscar de carro, já está... Não, é assim, é assim. Sim, meu ex vinha me buscar de... Vinha me buscar de carro, olha. Começa a se controlar. Começa a se controlar. É assim, é assim. Tu não sabes o que é que te reserva na paragem. Sim. O que é que pode reservar alguém na paragem? Um bom motoqueiro. O improvável. Aquilo que tu não estás à espera. Ah, sim, é um motoqueiro. Não é, obviamente, um motoqueiro armado, não. Não, mas... Não é, não, não é isso, não é. O quê? O quê? Mas na paragem... Na paragem... Tu... O quê, o quê? O Nicolau da Mel também, como é? Digam aí... Está o piloto. Está o piloto, estás a ver? Está o piloto. E você sabe quem é o piloto? O piloto é o broto que está à tua espera na paragem. O piloto é o motoqueiro, você não sabe. Ele não... O Igor não está na internet. O piloto... O piloto pode ser o broto que está à tua espera na paragem. Não, o piloto é o motoqueiro. Não, ele está já lá com a cena para te levar. Para irem lá... Para fazer... Não, são duas motas. Uma do... Está vendo? Ela não percebeu. É a outra... Eles é que não perceberam. Eles é que não perceberam. Que ele está lá para te fazer uma surpresa. Você está a pensar que não vai acontecer alguma coisa. Temos mais. Temos mais. Vocês já repararam que nas cantinas dos malianos... Nada contra os nossos irmãos malianos. Atenção. Vocês já repararam que nas cantinas dos malianos... Tem sempre um cunanga... Que passa o dia sentado na arca. Agora a pergunta é... Esse cunanga... É que é? É maliano ou angolano? Não, ele está procurando emprego. Ele é angolano. Então, ele quer que ele dê emprego para... Como sabe a arca. Quando vê um cliente, ele abre a arca. Tira o que tem que tirar. É? Ele está procurando emprego. Hã? Não. Ele está procurando emprego. E é esse. Mas agora... Mas agora sim. Estamos aqui... É esse que oferece o ursinho da sobrinha namorada. Não, mas é assim. Mas é assim. Eu aqui vou aproveitar para... Para exaltar, para enaltecer este homem. Sabem por quê? Por quê? Sabem por quê, meninas? Não. Porque ele pelo menos saiu de casa... Para sentar. Para sentar e abrir... Quer dizer, fazer alguma coisa. Não penses que abrir e fechar a arca. Fácil. Oh, Damião. 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 Mais vale sair de casa para abrir e fechar a arca do que não fazer nada. Depois... Mais vale sair de casa. Depois o Maliano fala assim... Daniel, você fica indo na cantina. Abrir a arca, tirar a cerveja atrás. Amigo, você dá tudo o que ele quiser, amigo. Dá bolacha, Daniel. Daniel já... Depois o Daniel... Por que comer? Aqui comer? Daniel, eu trabalhar com você, dá 2 mil, 1 mil mesmo por dia. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O Claudio percebeu a jurada. Não. Então, o que? Damião também tá bem quente. Depois ainda pôs mais um pouce. Também. Ó, Damião. Tu também estás exagerada. Tá exagerada. Vai lá, Juleca. Vai lá, Juleca. Esse é mesmo pra ti, Juleca. Estou bem disposto à tua espera. Mas pra mim por quê? E depois é o de dezembro que cai com um extra. Tá vendo? Ferem aí, Tami. A gente tá pra lá. Esperem. Nesse décimo terceiro. Oi, sumido. Não, não. Sumido eu. Eu te vi ontem. Salário... Não posso. Não posso. Tá bom, tá bom, tá bom. Vem pra outra vez. Vem pra outra vez. Eu tô achando que eu ia inventar coisas. Oi, sumido. Não. Não. Nesse salário, não. Mas não mesmo. Com o décimo terceiro ainda possível. Dezembro. Especi isso. Olha só. Onde foram buscar esse? Eu vi o que era. Ela mandou. Oi. Ele escreveu. Desculpa. Eu só tenho dinheiro pra jantar hoje. Cláudio Fênix, nosso convidado. Tem música. Vai dá-nos mais música. Tem um grande show, mãe. O que é que se passa hoje? Eu tô muito alegre. Olha, agora lembrei-me de um apanhado que fizeram, faziam muito numa rádio em Portugal. Rádio comercial. Vou partilhar com vocês. Rádio comercial. Tá um senhor a vender o carro dele. E ele publicita, né, nas redes sociais, usa a internet pra publicitar a venda do seu carro. E pega uma senhora, vê o anúncio dele, a senhora diz, ok, vou ligar. Pega e liga pra ele. E tá lá o senhor do outro lado. Tô sim, boa tarde. A senhora diz, boa tarde. É o senhor... Mário. Ele diz, sim, sim, é o senhor Mário. Está a vender a viatura de marca... Não sei o quê. Hyundai. Ele diz, sim, sim, sou eu. Eu estou-lhe a ligar só pra dizer que não estou interessada. O senhor diz, o quê? Ela diz, sim, eu estou-lhe a ligar pra dizer que não estou interessada. O senhor está a anunciar o carro. Sim, estou. Deve estar à espera que alguém lhe ligue pra dizer se está ou não. Então, estou-lhe a ligar pra dizer que não estou interessada. E como é que terminou isso? O senhor desatou-se a dizer as neiras à senhora. E assim foi o apanhado. O intervalo é curto. Volte conosco. Até já. Agora está em casa a cara. Arranca a mão. Deixa eu falar na tua cara. Um gajo que não fez nada. Essa é uma das últimas músicas do Claudio Fênix. O Kunanga. Sim, esse é o Kunanga. Fala daquele Kunanga que... Aquele que senta na arca. O que tem vontade de... O que faz alguma coisa. Senta na quê? O que senta na arca do Maliano. O que senta na arca do Maliano. Olha, eu estou a ver, Claudio. Tu pareces calmo, calmo. Mas eu estou a achar que com os teus amigos tu deve ser muito engraçado. O tipo conta piadas. Eu sou. Porque ele entrou bem na brincadeira. Documenta o post. Sim. Bem. E voltamos. Voltamos para mais uma parte. Continuamos aqui com Claudio Fênix. Que vai fazer um show intimista. Amanhã. Relembrar... Amanhã... Onde? Claudio. Ponto zero do Quilamba. Ponto zero do Quilamba. Isto o que é? Um restaurante? Ok. Ao lado do... 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 Tem uma entrada direita. Vou passar para a publicidade agora. Desculpa. Fala para o microfone, Claudio. Ahm... Ao lado do... 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 Olha... Quero mandar um abraço ao Calado. Calado do show que fez um vídeo agora. Oh, Nicolau. Filma aqui as minhas botas. Faz favor. Calado do show que fez um vídeo dessa botas. Calado fez um vídeo a dizer. Igor, mas essas botas... Isso está mesmo a condizer, Igor. Deste igual. Igor, isso está mesmo a condizer, Igor. Igor, mas essas botas, Igor... Oh, calado, é assim, eu por norma... Não respondes a bifes. Não responde, não é? Calado, estou contigo, meu irmão. Obrigado, Cláudia. Obrigado.